Olá, sou o Gutierrez Baron, repórter da TVA e nós estamos começando mais um Fala Deputada. Hoje a nossa entrevistada é a deputada Marlene Fengler, do PSD. Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer um rápido bate-papo sobre os projetos de lei em andamento e também sobre os assuntos que são foco do mandato parlamentar. Deputada, pode se sentar, por favor. Deputada, gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer e é muito importante a gente ter essa oportunidade para conversar com as pessoas e prestar contas daquilo que a gente está fazendo aqui na Assembleia. A gente sabe que hoje o principal assunto em discussão é a pandemia, o combate aos efeitos econômicos e de saúde pública da pandemia. Preocupada com isso, a deputada está preocupada então com os microempreendedores, os efeitos que a pandemia causa nesses negócios. A deputada apresentou uma proposta à Comissão de Finanças para a realização de uma audiência pública. Explica para a gente essa proposta, deputada. É, eu acho que todos nós estamos preocupados e a gente está preocupado com a questão da saúde, obviamente, com a preservação das vidas, mas a gente não pode deixar, uma coisa não exclui a outra, a gente não pode deixar de se preocupar também e buscar alternativas, e eu defendo muito construções conjuntas, de buscar alternativas para que especialmente o pequeno e o microempreendedor tenha condições de manter os seus empreendimentos funcionando e para que as pessoas possam continuar trabalhando. E aí, porque senão também, como é que as pessoas vivem? Quem é funcionário público, por exemplo, eu tenho uma garantia, mas e quem não é? Como é que faz? Então, pensando nisso e conversando também com a FECAM, conversando com várias entidades representativas das pequenas e microempresas, eu propus, fiz um requerimento e apresentei na Comissão de Finanças, que eu faço parte, para que a gente traga esses representantes dessas entidades, que já apresentaram, através da Câmara Técnica da FECAM, uma proposta da criação de um fundo, e exatamente para ajudar esse pequeno e esse microempreendedor. Então, a ideia é trazer esses representantes para cá, aí tem a Brasel, a FAMPESC, é uma série de entidades junto também com a FECAM, para que eles possam trazer uma proposta concreta de como efetivamente seria esse fundo, como é que ele funcionaria, como é que o governo entra, o governo do Estado entra, também com uma possibilidade de ter apoio também da iniciativa privada, para que se construa, se faça essa construção conjunta e se possa efetivamente ajudar essas empresas com isenção de ICMS ou com oferta de crédito, com juros subsidiados, enfim, várias alternativas, para que eles possam se recuperar, porque 40% dessas empresas já quebraram, então é muito complicado isso, como é que recupera isso, e os que ainda estão funcionando, como é que eles vão se manter vivos para poderem continuar contratando mão de obra, prestando serviço para a sociedade. Acho que talvez o nosso maior desafio hoje seja isso, o Estado, a iniciativa privada, a sociedade civil organizada, juntos encontrar, ninguém vai encontrar uma solução sozinho, tem que sentar junto e cada um fazendo a sua parte, encontrar um meio termo para que se possa continuar cuidando da saúde das pessoas de forma adequada, mas também se pense na saúde econômica do nosso Estado e especialmente das pessoas que precisam trabalhar para sobreviver. Além dessa proposta que a deputada encaminhou, também no ano passado, por exemplo, foram 40 propostas protocoladas aqui na Assembleia pela deputada, a gente pode citar ali como uma das principais, uma proposta, um projeto de lei que pretende dar mais transparência às obras públicas, deputada, fala para a gente sobre essa proposta. Isso, eu dei entrada, uma das minhas bandeiras também é a questão da transparência pública no serviço público, na gestão pública, especialmente na execução de obras públicas. E nesse caso específico, a minha proposta é que, com base num projeto, aliás, encaminhado pelo governo do Estado do Paraná, que também tramita na Assembleia Legislativa de lá, obrigando as empresas que forem contratadas para prestar, para ganharem uma licitação, vencerem uma licitação para fazer uma obra pública acima de um milhão e meio, que elas tenham que instalar nas suas obras câmeras de monitoramento para que qualquer cidadão possa ter acesso e possa acompanhar essa execução. Possa acompanhar em tempo real pela internet a execução da obra. Para que a pessoa possa ver se está sendo bem executado, se ter acesso, vai ter um QR Code, e nesse QR Code a pessoa vai ter acesso àquilo que está proposto no projeto, e aí ela pode comparar aquilo que está proposto no projeto com aquilo que está sendo executado, para ver se efetivamente a empresa está executando bem o serviço, se a qualidade do produto é aquela que está descrito no projeto, enfim, ter mais transparência. As pessoas poderem acompanhar não só o Tribunal de Contas, mas o cidadão, que na verdade é quem paga a conta e quem deve ser o beneficiário dessa obra, ele possa acompanhar e fiscalizar efetivamente as obras públicas. Esse é um dos projetos de lei apresentados, mas a deputada também tem outros projetos ali que em benefício às mulheres e também de combate à violência doméstica, por exemplo? Eu acho que a bancada feminina, a gente tem um trabalho, todas nós somos bastante atuantes nessa área, nesse setor, porque os números são muito claros. A gente tem aqui em Santa Catarina, por exemplo, no ano passado, mais de 50 mulheres foram assassinadas, foram vítimas de feminicídio, e isso não é achar que a mulher sofre mais violência do que o homem, enfim, isso é um dado concreto. Mulheres foram vítimas de violência, foram essas de feminicídio, elas foram mortas, não foi porque elas estavam praticando um assalto e foram mortas, ou foram vítimas por algum tipo de desastre ou qualquer coisa dessas. Não, elas foram mortas porque elas tinham um relacionamento, e quando esse relacionamento chegou ao final, infelizmente o companheiro não aceitou, e aí essas mulheres acabaram perdendo a vida em função disso. E isso que não pode acontecer. Então, acho que a mulher tem que ter a liberdade de decidir, como o homem também, mas nesse caso específico porque... Ela tem um projeto de lei, inclusive, para capacitar as crianças, para que elas consigam reconhecer esses episódios de violência doméstica. Também, porque é muito complexo você trabalhar essa questão, porque são famílias envolvidas, e normalmente essa violência acontece dentro de casa. E essas mulheres, elas tinham, inclusive, medida protetiva, a maioria delas, medida protetiva, e essa medida protetiva não salvou a vida delas. Então, a gente precisa construir uma rede de proteção para que essa mulher, uma vez identificando que ela é vítima de violência, ela possa salvar a sua vida e a da sua família. E aí, para isso, tem que ter um diagnóstico também, as crianças, a família, tem que entender, primeiro, o que é violência doméstica. E aí, além disso, você tem que fortalecer a rede de proteção para que, uma vez identificada, essa mulher seja devidamente tratada, para que ela possa denunciar, ela não tenha medo de denunciar. Ela tem um local onde ela possa ficar, uma vez que ela tenha feito essa denúncia, e depois, se ela não tiver condições de, ela seja qualificada e possa ter condições de ser inserida no mercado de trabalho e ter autonomia financeira. Porque essa é a forma de você efetivamente tirar alguém desse ciclo de violência. Então, é muito complexo. Existe uma, a gente tem uma rede de parceiros aqui em Santa Catarina, tem o Pacto Maria da Penha, junto com o Pacto por Elas, também que foi, inclusive, criado aqui na Assembleia Legislativa pela deputada Adelaide Luca e a bancada feminina, e que trabalham toda essa rede de proteção para que dados como esse, mais de 50 mulheres assassinadas em Santa Catarina, é um dado que não é, ele não é bom em lugar nenhum. Mas, aqui em Santa Catarina, a gente se entende, a gente é conhecido como um Estado com índices altíssimos de educação, de qualidade, bons indicadores econômicos, enfim, e a gente tem um número desses que não condiz com essa realidade. Sem dúvida, quanto mais canais de denúncias estiverem à disposição, mais vidas serão salvas. Sem dúvida nenhuma. Deputada, infelizmente o tempo do programa chegou ao fim, agradeço novamente a sua participação aqui no Fala, Deputada. Eu que fico muito feliz, agradeço de verdade esse canal de comunicação com a sociedade para a gente conversar um pouquinho. E é sempre muito bom poder falar diretamente com as pessoas e falar o que a gente está fazendo aqui, inclusive instigar as pessoas a acessarem as redes da Assembleia, conhecerem melhor os deputados, sugerirem, criticarem, enfim, participarem da vida política e da vida do legislativo, que é muito importante para o fortalecimento da democracia. Muito obrigado. E você que está nos acompanhando aí pela TVA ou pela Rádio AL ou pelas redes sociais, não saia daí, porque a gente volta com mais informações do Parlamento. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto